Aí meu irmão disse, eu toco triângulo Aí meu irmão pegava o triângulo e eu ficava cantando Aí o tempo foi passando, passando, um certo Certo tempo lá na frente, certa feita ele Disse, eu vou precisar que você vai cantar o São João comigo Aí foi uma briga grande, a irmã Maria não queria deixar não Criança ainda Criança, eu tinha acho que uns 16 anos Aí ele disse, eu falo com a sua mãe Foi ele que percebeu que tu Foi Que tu dava pra cantor É, eu já morava Dava não Que poderia Aprender a cantar, né Aí, conversa é essa Aí ele tocava sanfona e morava lá perto de casa Na época eu já estava morando na capital Morava próximo do aeroporto Aí E todo domingo, depois do almoço Ele, umas 4 horas da tarde, ele começava Tocar ali, ensaiar Aí Eu e meu irmão Meu irmão mais novo que eu A gente começava a chegar A gente era enxerido Aí ficava por ali E ia sair devagarinho, devagarinho Aí ficava na janela olhando Aí ele dizia Perguntou, algum de vocês canta? Aí Eu como sempre fui tímido Ainda não perdi a timidez até hoje Aí meu irmão disse Ele canta 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 forró aí Aí puxa uma música, Luiz Gonçalaga Aí Cantei Puxa mais uma Aí Fomos Aí ele disse Quem toca algum instrumento? Aí Eu disse, não, toco não Aí meu irmão disse Eu toco triângulo Aí meu irmão pegava o triângulo E eu ficava cantando Aí o tempo foi passando Passando Um certo Certo tempo lá na frente Certa feita Ele disse Eu vou precisar Que você vai cantar o São João comigo Aí foi uma briga grande A irmã Maria não queria deixar não Criança ainda Criança Eu tinha acho que uns 16 anos Aí ele disse Eu falo com a sua mãe Aí eu disse Mas a bronca maior é meu pai Seu Benedito Seu Benedito era mais rígido Mas entre um casal Sempre tem Um que diz assim Ó Tu resolve Vou dar aqui a minha opinião Mas tu é que resolve Aí meu pai Seu Benedito Dizia isso Ó Maria Eu não criei filho Para ser cantor Não é passarinho Tem que trabalhar no pesado Negócio de cantar Aí a irmã Maria disse Não, eu não Deixa não Aí o mamão Pelo amor de Deus Deixei eu cantar Eu gosto de cantar Na época eu já trabalhava Servente de pedreiro Servente Que não era um serviço Muito bom É doido No sol Chegava em casa Aquela história Que a gente estava comentando aqui O cimento Nas canelas Canela de pedreiro Canela de pedreiro Aí Ela Por muito Qual é a mãe Quando o filho pede A mãe dá um jeitinho De facilitar Tá bom Eu deixo Mas com a condição Até tal hora Tipo até 11 horas Tem que estar em casa Aí Não Dona Maria Mas é porque O forró Sempre vai um pouquinho mais Não Pra chegar em casa De madrugada Eu não aceito não Mas aí A coisa foi Melhorando Eu que não era besta Fui Ganhando um cachezinho Já Dividindo com ela Colocando na mão dela Né Aí ela foi deixando Aí fui chegando em casa De meia noite Uma hora da manhã E duas horas Ela foi tomando gosto Aí eu fui ajudando Na Nas despesas de casa Aí Quando começa a pingar Um corinho de rato Começa a pingar Aí melhora Melhora Aí ela disse É não tem jeito Ela chamava meu pai de Bill Tem jeito Bill Deixa ele Nessa vida mesmo Que Eu era Sujeito preguiçoso Pra trabalhar no pesado Ah Mas pra trabalhar no pesado Era muito preguiçoso Primeiro que eu comecei Só o maltrato Maltrato Eu comecei cortando cana Com boia fria Sim Aí cortava os dedos Aí servente é fichinha Não Não Servente meu filho Eu já tava um lorde Era Ah no céu É porque no corte da cana Aí é Eu tinha que sair de casa De quatro horas da manhã Hora do melhor sono Quatro horas da manhã Ei Ali tem demais né Aquela região ali Demais Demais A Lágua Sergipe Pra voltar É Pra voltar Cinco da tarde Seis horas Morto de cansado Acabado O sol quente Tem a cana queimada né Cana queimada Tem um grude que cola Que não sai nem Puder creme Nas unhas Nas mãos Aí eu já não aguentava mais aquilo Aquele serviço ali Pra mim É O caba todo coberto Só o olho de fora Só o olho de fora Mas na época A gente não descobriu Hoje Toma cobre né Porque o sol Queima muito Na época não Tava só um boné Um chapéu de palha Uma camisa Uma camisa comprida E arrochava E eu era tão Já tão Não era nem Que eu era só Preguiçoso É que Acho que Deus Me deu o dom De cantar Que eu ia Trabalhar E lá eu não Não queria saber De trabalhar Eu ficava cantando Pegava uma cana Aí cortava Colocava um pedaço Da cana aqui Fazia tipo O microfone Assim Aí pegava uma palha da cana Fazia o fio né E ficava ali cantando E o encarregado Ah O encarregado O encarregado passava Como ele me dava Uma bronca Que eu não Parava Continuava Aí ele ia pro meu pai Olha seu Benedito Seu filho Não tem jeito não Até agora Não rendeu quase nada Aí tinha que cortar Algo Quer saber Tá cantando Tem que cortar No mínimo 80 fechos A meta A meta era 100 Acima de 100 Eu não chegava a 30 Não chegava a 30 Pior que tinha que cortar E amarrar Ficava curvado né É pesado É pesado Aí eu digo Não quero esse vício não É tanto que De herança Eu tenho duas hernias de disco Na coluna Herança disso aí Eu me lembro Agora tem um pessoal Que trabalha com internet No celular Aí abre o dia Se maldizendo Que tem muito vídeo Pra editar Tem muito vídeo Pra editar E tá cansado Vai passar uma semana No trabalho desse Pra ver se ele aguenta Eu digo Meu amigo Vá Cavar Um 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 sumidouro Como diz assim Num barro duro No meio do sol quente Num formigueiro Comendo seus pés Formigueiro É bom demais Era duas épocas difíceis Tinha que cortar a cana Aí com Quando chegava o inverno Começava a chover Aí nasceu o mato Criava mato Aí a cana começava a nascer Aquela que você cortou Aquele Começava a brotar os fios Aí você ia limpar aquele mato Aí tinha uma Tinha uma braça Chamava braça Era uma vara Com um metro e vinte De comprimento Aí o Um cabo Chamava cabo Media Cento e vinte braças Pra você limpar Meu filho Era quase um quarteirão A irmã Maria Era Era uma gigante Uma guerreira Ah não sei também Isso também É mesmo Era E ela rapaz Ela só pegava No lugar ruim Tinha um lugar Que tinha mais mata Aquele mato assim Fechado Aí O que é que o cabo fazia Ele sabia que Ela e outras amigas dela Eram Trabalhadeira mesmo Guerreira Aí Quando começava De manhã Todo mundo parava Empancava ali Ninguém queria pegar Aí dava uma hora Uma hora e meia Todo mundo lá sentado Aí o cabo dizia Dona Maria Aí ela Ouça o Zé Pedro Logo eu Ou a senhora Ou Dona Maria Esqueci o nome É outra Maria Que tem lá Aí Tá bom Pegue aí Limpe esse mato aí Que eu dou um desconto Lá na frente Aí eu ficava com raiva E ligou Mamãe A senhora Pega logo no pior Cala a boca Vamos trabalhar Aí lá ia eu Saia de manhã Aí levava Tem aqueles baldes De leitinho Lata Lata de leitinho Sim Aquela lata Aí enchia aquela lata Ali de Farinha com peixe Tem aquela sardinha Que é Que ela já Ela já vem Dentro daquele balde Agora é o balde Grande De plástico Por aqui é difícil Encontrar na capital Mas no interior Ainda tem Sardinha no balde A sardinha no balde A Arlindo Ela não fede Normal não Ela consegue Assando ela Você consegue Sentir Mais ou menos Um quilômetro Ou dois Você sente o cheiro dela É valente Meu amigo Eu nunca Eu nunca vi Comida tão ruim E só dava Pra comprar Aquela ali Carne só comia Uma vez Era no domingo E só Porque o dinheiro Era pouco Só dava Aí só comia O peixe Ou salame Sabe o que é salame Mortadela Pronto Aquela ali Mas a mortadela Já era o filé Era o filé E o bife do oião E o bife do oião E o bife do oião O bife do oião Era bom porque Criava galinha Mas o bife do oião Ele enjoa todo mundo A gente tava enjoado Mas tem que ser a sardinha Agora deu água na boca O bife do oião Com um baiãozinho Não, deu água na boca Da sardinha Porque ela era Fedorenta Mas era gostosa Mas porque a sardinha Não, você vai fazer Uma sardinha Dessas latinhas pequenas Você vai fazer em casa E pesta tudo Pesta tudo Passa três dinhas Não, aquela Três dinhas Aquela ali, meu filho Aquela ali é Aquela ali é filé Aquela ali é Caviar Pra vista dessa Que eu tô falando Essa que eu tô falando Os cachorros de hoje Não querem não É sério Cachorro sério Ei, o quê? Macho Eu botei linguiça Assada Pra cachorro lá da rua Hoje Ela deu dois cheirinhos Olha pra mim Não quer Aí saiu Mas como é que pode Um negócio desse, mano? Esse foi só um trechinho Do nosso bate-papo Clicando aqui embaixo Você assiste o episódio Na íntegra Aqui em cima Você assiste Outro corte E nessa bolinha aqui Você se inscreve No canal Compartilha Esse vídeo E me segue lá no Instagram Arroba Arlindo Orlando Altyazı M.K. Altyazı M.K.